Começar falando de trânsito porque os valores arrecadados com as multas de trânsito em Blumenau vão bancar a pavimentação asfáltica de algumas ruas aqui no nosso município. A Danúbia de Sousa, ao vivo com a gente, vai trazer os detalhes, vai trazer mais informações de como vai ser usado esse dinheiro, como é que vai ser planejada essa distribuição, Danúbia. Pois é, Joelson, são mais de 50 ruas que vão ser beneficiadas. Eu vou conversar agora com o secretário do CETERB, Eder Boron, que vai trazer mais informações. Secretário, então, uma dúvida que sempre tive, quanto que vocês arrecadaram de multa e quanto desse valor será destinado, então, a este benefício? Uma boa tarde. Boa tarde, Danúbia. Boa tarde, Joelson, a todos os telespectadores. Então, todos sabem que a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte é uma secretaria fiscalizatória na parte do trânsito do município e, com isso, há uma arrecadação de multas de trânsito. No ano de 2019, em torno de 12 milhões de reais foram arrecadados com as multas de trânsito. Parte disso foi destinado pelo convênio com o Estado à Polícia Militar e à Polícia Civil, mas ainda o CETERB coube administrar, dentro de todas as suas atividades, fiscalização, de policiamento, em torno de 10 milhões de reais. Então, num trabalho de gestão administrativa, durante esse ano, a gente reservou e preservou parte desses recursos para que a gente possa investir em engenharia de tráfego e em mobilidade urbana. As resoluções do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, permitem que os recursos de multas sejam investidos em segurança viária, em mobilidade viária. Então, diante disso, em uma parceria com a Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana, estamos destinando um milhão de reais para a recuperação, operação tapa-buraco e recuperação de pavimentação arsfáltica de 56 ruas do município, que a comunidade vai acompanhar ao longo agora dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Pois é, em algumas vias até já começou esse trabalho. O trabalho começou ontem, no dia de hoje nós estamos em praticamente três ou quatro vias do município, já nessa operação, a Rua Frederico Iens, em Carlos Stutters e outras vias espalhadas em bairros do município. São duas equipes de trabalho que estão fazendo a recuperação nas vias mais críticas. Isso tudo é devolução de segurança para o município. A sociedade cobra tanto a transparência nos investimentos, a segurança e a mobilidade viária, e o município então está investindo nisso para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Recebemos muitas reivindicações com relação à via expressa, por exemplo. Muitos buracos e ali é grande o fluxo de veículos. A via expressa está prevista para esse orçamento? As principais vias vicinais, os corredores de serviço estão previstas sim. A via expressa, a 7 de setembro, a Beira Rio, a Paulo Zimmermann, tantas outras ruas João Pessoa, estão espalhadas por vários bairros. São 56 vias muito importantes para o município que farão parte desse investimento para a gente fazer uma boa recuperação e melhorar a segurança no trânsito da cidade. Com certeza. Secretário, muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Portanto, parte desse valor arrecadado então com as multas, Joelson, vai ser revertido para fazer a fresagem, tapa-buraco então nessas 56 vias aqui de Blumenau. Um dinheiro que com certeza será muito bem investido, né? E os demais é para pagar a guarda de trânsito, investir em educação também para o trânsito e parte também vai para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. É isso que acontece com o valor arrecadado das multas aqui do município. Eu volto com você aí no estúdio.